Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui, aqui, Falei, Gudu E do vídeo de hoje que vocês já devem ter lido aí Eu vou fazer as primeiras impressões e também uma dica, um tutorialzinho aqui referente ao PC Link no Zenfone 2, galera Isso mesmo, hoje, né, acabei comprando aí, como vocês podem estar vendo na telinha aqui, ó O Zenfone, né, já tô aqui, ó, transmitindo a tela e tal, né, via Wi-Fi Espero que estejam visualizando aí e vamos ver se a conexão aqui se mantém Bom, galera, é o seguinte, nessa questão do PC Link e da review do Zenfone 2 Ele tá apresentando aqui as primeiras impressões, né, os primeiros usos e tal Tá apresentando aqui alguma oscilação com referência ao aplicativo do PC Link Não sei se eu posso dizer que isso é um problema, tá Mas, é, infelizmente eu não tô conseguindo executar aqui e transformar aqui Agora eu não sei se é porque o programa de dispositivo tá gravando a tela Que eu não consigo operar aqui, é, o aplicativo, né Ele tá, ó, tá causando uma instabilidade na rede Como eu tô via Wi-Fi, né, acabou demorando aqui, ó, ele tá com um delay gigantesco Vamos ver se eu tô mexendo aqui no celular agora Então, talvez por eu estar gravando, ele está com um problema de delay Ó, agora já tá, já tá sincronizado Vamos ver aqui Mas tá demorando muito, certo? Porque eu tô via Wi-Fi, entendeu Bom, é, pra instalar o PC Link, ele, né, só funciona pra ASUS e tudo mais Você precisa entrar no site, é, do Zenfone Ou colocar aqui, PC Link, né, no Google da vida aqui, ó PC Link Asus.com for Windows E fazer o download do ASUS PC Link Para o seu computador, né Você instala e tudo mais Eu venho aqui, faz o download E ele já baixa e tudo mais Eu não vou fazer de novo, porque eu já fiz Só clico ali no link e ele já vai direto, certo? Aí você vai instalar, ok? Depois que você instalar O que que você vai fazer? É, tem algumas configurações, né Aqui do, no PC Link Você vai abrir ele, né É óbvio Ele vai abrir numa, numa telinha de configurações Mais ou menos essa daqui, ó Tá É, pra você deixar uma opção Do, de aparelho Enquanto o próprio aparelho tá ligado Enquanto você mexe Você vê a tela Ou você tá vendo a tela e transmitir A tela igual eu tô fazendo aqui Você tem que deixar essa opção aqui, ó De opção de espelho Né, você tem que deixar ela desabilitada Porque se você habilitar No teu aparelho Ele vai ficar É, zoado Certo? E aqui na parte do Wi-Fi Você pode deixar a questão do modo de qualidade aqui Ou automático, né Padrão E, em tempo real Você pode deixar a qualidade máxima Como eu deixei a qualidade máxima É Talvez tenha pesado um pouquinho Mas ele vem aqui como esse padrão aqui No USB a mesma coisa Ele deixa a qualidade um pouco melhor e tudo mais Como eu tava com esse delay Né Agora já deu uma Uma melhoradinha Eu tô Eu tô tentando Eu tô apertando Você pode ver que meu mouse tá aqui Mas eu tô Simplesmente Utilizando aqui o Beleza Já sincronizou bem Mas eu senti que ele apresentou um bug Né Então, talvez esse vídeo vocês tenham lido aí Que é questão de configuração Certo? Que o que que acontece Ó Se eu deixar em qualidade Ele já tá dando um delay Melésimos de segundo Mas ele tá dando um delay Bom, depois que você instala e abre Você vai precisar É Ir lá nas tuas ferramentas Nesse ícone que eu cliquei do PC Link Aí ele vai abrir o PC Link E você deixa ele aqui Entendeu? Porque vai dar um erro no Na hora de você Tentando fazer A parte da conexão, galera É Infelizmente deu um erro Eu posso até desconectar Ó Vou desconectar aqui pra vocês verem Mas acho que eu já achei Onde tava É O problema do Dele Ó Já tô desconectando Ó Já desconectei Só que aqui ainda tá bugado Né Ó Agora aquele Agora aquele finalmente deu um erro ali ó Diz que eu desconectei e tudo mais Né Aí eu vou clicar de volta Vai tá lá o nome do dispositivo Que tá com o PC Link na tela Certo? É isso que tem que ficar bem claro Cê vai clicar Só que às vezes ele não funciona Né Ele não tava carregando essa telinha aqui Tipo Sei lá o que aconteceu Bugou Alguma coisa assim E Eu tive que vir aqui no gerenciador de tarefas E Procurar aqui PC Vamos ver se eu acho agora Esse PC Connect aqui ó No gerenciador de tarefas Eu tive que finalizar essa tarefa Porque alguma coisa bugou Depois que eu fechei isso Eu demorei uma meia hora Tentando Fechar Abrir É Colocar na É Colocar Ó Deixa eu só É que bloqueou aqui meu Meu negócio aqui Só um momento Deixa eu digitar a senha aqui de novo Nossa Modo PC Link Tá Ok Isso aí cara Sei lá Agora bugou tudo Agora tá bloqueado minha tela Maravilha hein Deixa eu botar no teclado aqui Vamos lá Aí beleza Agora deu certo Ó Voltou aqui O que que acontece Como eu tava mexendo nele Ele ficou descansando ali Tudo que eu mexi aqui ó Altera no telefone também Certo Aí se eu mexer no telefone Eu clico Ele já vai É meio que instantâneo Tem um delayzinho Porque tá com qualidade extrema Só que simplesmente Eu posso vir aqui E configurar Então esse foi o bug Que eu achei assim Na primeira impressão Com referente A parte do Wi-Fi E tudo mais né Ó Ficou bem mais rápido Ó Cara é questão de milésimos de segundo Não tô falando que é ruim Tô falando que eu achei Né Tipo ele bugou Ele não abria Ele ficava abrindo E fechando a tela Ou seja Tipo Eu clicava aqui na parte do Do PC Link Pra abrir aqui né E ele simplesmente não funcionava Ele Eu deixava aqui no Nesse ícone rosa Ó Agora travou Eu já cliquei Ó Né Não vou conseguir mostrar simultaneamente Mas agora deu um delay ali Eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês Mas ele tá apresentando um Vamos ver aqui na câmera Debaixo Deixa eu puxar pra cá A tela Né Senão vai ficar muito Muito divergente Pra vocês Talvez vocês estejam vendo Na câmera Zinha aí ó Tá nessa tela aqui Eu vou apertar Aqui Beleza E vamos ir pro PC Link Ó Já foi no PC Link Ali ó Só que ainda não carregou No computador Tô vendo Agora que carregou Então tá Tá tendo esses delay Aí beleza Você deixou Né Você vem aqui E abriu teu Teu aplicativo Aqui ó Você clicou aqui Ó Já cliquei Vamos esperar aí Pra ele ir pra aquela tela Ó Daí ele vai vir Entrar nessa tela rosa Do PC Link Certo Quando ele entrar Nessa tela Nessa tela Corde rosa Do PC Link Ele simplesmente Fechava Entendeu E Apresentava Vou desconectar aqui Né Ele apresentava aquela tela Guardando a conexão Do USB Blá 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 Aí eu vim aqui Abria o O PC Link Né Do mesmo jeito Daqui ó Ele ficava dando isso daqui Asus AD Desconnect E ficava me irritando Porque Aqui Nesse atualizar Não aparecia o Asus Aqui Ou aparecia Em vez de mostrar a tela Pra ele estar conectando Ele simplesmente Não mostrava Ó Dava isso daqui ó Asus AD Desconnect Ficava aparecendo esse erro Igual tá agora Não vou clicar nada Não vou clicar nem na tela Do PC Link Vou só deixar Entendeu Porque talvez eu clicando Na tela Do Do PC Link O que que acontecia Ele simplesmente Saia Então infelizmente Acabou acontecendo isso Né Ele simplesmente Tava bugando Tá Então O Zenfone Eu configurei os ícones Né Vocês podem ver aqui Que tem Esses ícones aqui ó Eu acabei arrastando E tudo mais Outra coisa que eu meio que me bati No começo Foi com relação a clicar Aqui em cima Editar E Simplesmente jogar Um ícone Né Por exemplo Esse cara aqui ó Colocar o mais próximo Da tela E segurar Aí a tela já Alterava Sozinha Então essa parte Assim Eu meio que me bati um pouco Né Tive um pouco Dessa dificuldade Tá Na No meu No meu uso Tem aqui a parte da lanterna Que Ilumina bastante Que eu achei Um negócio bem legal E daí você clica aqui em feito Aqui em cima Ele já vai voltar Eu não enchi De Wide Wide Gets Ou Como vocês podem falar Tentei organizar sempre Mantendo nesses quadradinhos Aqui A Outra questão que eu achei Tipo ele é muito rápido Cara Pra trocar de tela Tudo mais Então você passou o dedo A sensibilidade Com relação a umidade do ar Porque eu acabo deixando A madrugada inteira É Tipo Na tela Assim Meu dedo acabou É Deslizando Sabe É outra coisa que eu achei Complicado Que eu queria colocar Alarme Despertador Nele E eu não conseguia Então eu simplesmente Vim Eu colocava aqui E colocava aqui Pra digitar a palavra Ué Por que que não tá acessando A porra do teclado agora Aí ó Cara Então é Olha lá Não tá acessando o teclado Por que? Ué Sumiu o teclado Que legal Era pra mim clicar aqui Pra pesquisar alguma coisa E sumiu Ué Ó lá Caralho Tá Eu tenho que pesquisar Aí cadê o teclado Né Ah Alterar Ah tá Entendi Teclado Modo PC Link Teclado Aí Beleza Então Esse daqui é questão de prática Né Mas enfim Porque eu podia estar usando o teclado Do meu notebook Que eu vou tentar fazer agora Ele não digita Certo Porque ele tá lá Mas Eu venho aqui na configuração Aqui em cima Alterar teclado Porque ele apresentou um ícone Não sei se vocês viram ali Ó Modo PC Link Ok Ele some o teclado Mas tá aqui em cima o ícone Vocês vão ver aqui em cima Né Aí Coloco o modo PC Link Escolhe o teclado aqui Já era O que que eu colocava ali Na Na parte do Pra pesquisar A parte do despertador Que eu preciso do despertador Né Eu simplesmente vim aqui Em relógio E não Não localizei Eu não localizei Alarme Essas coisas Alarme Tipo Eu falei Cara Não tem alarme no negócio Ele não localiza Ele não acha Aí Despertador Desper Tador Cara Vocês podem falar assim Que eu tô sendo muito cricky Mas nessa primeira Avaliação Assim Que eu fiz Do Zenfone Algumas coisas É questão de De hábito mesmo Mas eu achei Meio complicado Ele não localizar Que aqui dentro Do relógio Tem uma Abinha de despertador Que você É Aí fica muito intuitivo Né Porque tem esse símbolo Demais aqui É E etc E etc Então Nessa questão assim Eu achei É Bem interessante Bem bacana Aí eu coloquei as datas Ali e tudo mais Também tem a parte aqui Do econômetro E aqui tem um Pontador Ou É um Downgrade Alguma coisa assim Eu não entendi muito bem Pra que que serve isso daqui Até porque não Não diz né O que que é O que que não é E etc Mas dá pra ver Que é um Temporizador De 3 minutos Da onde eu sou Eu simplesmente Eu sou de Curitiba Eu não consegui Modificar Tá A parte do Você tem que colocar O fuso horário de Brasília Mas eu gostaria De ter colocado É a parte do meu relógio E tudo mais É Quando você tá online Ou tem um chip Você pode pegar a data Do teu chip Ou você colocar a data Eu acabei colocando É a data e hora Do meu negócio Ele não entra nessa tela Quando você vai apagar a tela ali Se eu apertar Duas vezes No botão aqui De qualquer lugar Ele desliga Opa Lugar errado Deixei pra Pra página inicial Se eu der 2 cliques Na página Na página inicial Tipo Isso eu achei bem legal Porque o ligue e desliga Dele da tela É 2 cliques No LCD E ele Bloqueia a tela E daí já era Tão vendo Já bloqueou a tela Então Já era Certo Deixa eu desbloquear aqui Pra vocês não verem minha senha Então eu achei bem interessante Né Essa questão dele aqui E achei esse pequeno defeito Né Esse pequeno bugzinho Que ele abria o PC Link Nessa tela rosa Mas a hora que ia sincronizar Ele caia E ficava dando Desconect 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 Né E eu não E dizia que eu tinha que manter O aplicativo Do PC Link Né No Como Como aqui na frente Eu tinha que manter ele aqui E não clicar nada Porque eu ficava clicando Na tela Ou esperava Ele falava Cara Quando tem algum problema Não funciona Não funciona Demorei aí Uma meia hora Pra tipo Vem no gerenciador E tudo mais Outra coisa que eu achei bem É Não Não posso dizer Que é bem estranha É que eu Simplesmente Fiquei meio assim Com relação a isso Também Né Nessa Nessa análise inicial Eu vou estar usando ele futuramente É com relação a bateria Tipo Tem aqui a parte dos ícones Eu desabilitei várias coisas É Tirei o NFC Tirei o ponto de acesso Tirei o auto-sincronização Tentei sempre manter a parte do brilho ali Eu tô usando o modo O modo de economia Da bateria Deixa eu abrir pra vocês aqui A parte da configuração Onde mostra E tem que vir aqui Configuração Bateria Não sei o que Sabe Então Ele Aqui ó Cerca de 5 horas restantes Ou seja Isso é usando Jogando Eu falei Cara 5 horas é muito pouco Se você jogar Então Você vai ficar Pô Mas cara Você vai ficar 5 horas jogando Não sei o que Não sei o que Às vezes pode acontecer que sim Então Eu ficava muito assim Com o pé atrás Falei Caramba Então vai durar 5 horas Só que daí você coloca em stand-by Fica Tranquilo e tudo mais A parte de De drenagem Da bateria Aqui com Relação aos aplicativos A porcentagem Ali em cima Você setar Uma porcentagem Pra começar A lembrar Ou carregar Que que é assim Pra começar O carregamento Aí eu deixei Em padrão mesmo De fábrica E o modo economizador De energia Foi o que eu achei Mais bacana Eu deixei em economia de energia Porque As redes Elas são desativadas Quando você tá Invernando Ou quando você tá em stand-by Eu entendi como isso No normal Eu resolvi Tipo Meio que Deixar Whatever Assim sabe Então aqui ó Em tempo de espera Eu consigo ter Autonomia De 186 horas Isso eu achei Muito bacana Muito interessante Ele desabilita Ele desabilita Ele desabilita a minha rede Ou seja O wifi Eu deixei ligado Fui dormir Voltei Tava com aquela Porcentagem de bateria Que eu Né Mas com relação Assim da bateria Eu fiquei meio assim Sabe Fiquei meio Tipo Ah não funciona direito Ah funciona Mas não sei o que Etc A parte gráfica Aqui se você quiser ver Isso eu achei bem bacana Tanto que o gasto de bateria Você tem Pra você que controla E tudo mais É bem interessante Vou mostrar aqui Mais devagar Pra vocês Dos aplicativos mesmo Que você pode Né Deixar iniciado Ou não Que todo mundo Pensa assim Ah o que que é isso O que que não é E etc E tem aqui Esse gerenciador Né De auto carregamento Ou seja Ele ligou o computador Já vai carregar Aí isso também Eu coloquei no PC link Né Eu deixei ele permitido aqui Talvez seria isso Que tava dando o bug Até eu posso Tirar aqui Essa permissão Vou tirar Né Ele pra não Não dar auto início Auto início seria tipo Ah você ligou Ele inicia junto Com o PC link Eu só deixei a agenda Porque A agenda eu acho Muito importante Né Deixar ela Sempre ativa Pra ela me avisar E mandar os lembretes Dentro daquele dia Então Acho que é isso Com relação a bateria Vocês talvez não estejam vendo aqui Porque o Fraps Tá atrapalhando muito Né Mas Ela tá ali Usado Vamos ver se eu consigo Maximizar essa tela É 2 GB E tem mais 2 GB livre Porque o Zenfone 2 Ele tem 4 GB É Eu usei Eu fiquei pensando nisso Falei Cara Como é que pode Essa bateria Essa questão de memória Tá né Usando tudo isso E não sei o que Não sei o que Não sei o que Aí se dá Um aumentar Aqui Ele já libera Um pouquinho mais De espaço De memória Mas não se preocupem Quanto a isso Tá É só Tipo O sistema Ele entende De alguma maneira Etc Etc Vamos ver o que é Uma coisa bem bacana Que você pode tirar Pode remover Alguns aplicativos Não funcionam A parte de gestão De bateria Que Tanto o economizador Quanto o gerenciador De alto início Eu tirei todos os programas De alto início Que eu acho Desnecessário pra mim Um negócio De tirar foto Enquanto o ladrão Pega De você E tudo mais Eu meio que tipo Não encontrei depois Só quando iniciou Ele a primeira vez Eu acabei colocando Meu nome Não coloquei A parte Do meu Do meu nome Completo Que nem eles pedem Pra colocar Etc Etc Tenho que fuçar mais Nas configurações Não achei muito intuitivo Principalmente Com relação ao despertador A relação De definir a data e hora Pela rede Do teu chip Ser automático Eu tive que configurar Porque eu trabalho muito A parte de impressão Eu não cheguei a utilizar O sobre Você não consegue Colocar aqui O nome do teu celular No entanto Que toda vez Que ele aparece No PC ali Você tem que estar Dentro Do PC Link Aí você Simplesmente não fecha Você tem que vir aqui Clicar nesse ícone Aqui Das abinhas E Arrastar pro lado Ou clicar no x Que ele já fecha Aquele aplicativo Tá no PC Link Tá Ele deu um delay Aí agora Então Você fala Ah eu tenho dois Zenfone Na mesma rede Ele vai detectar Não Só detecta Se tiver com o PC Link Na tela A única coisa Que eu achei Meio Com essa relação Do Zenfone Foi esse problema Do PC Link Que tava bugando Até Deixa eu minimizar Pra vocês Como eu tirei ele Do auto Do auto iniciar Eu posso até Fechar ele aqui Vou dar um Olha ele já bugou Ah beleza Ó E ele tá ativo Aqui no meu telefone Ainda Só que como eu não deixei Ele naquele auto iniciar Ele já deu esse problema Entendeu Então Eu posso voltar Com ele aqui Ó Ele tá aberto Aqui no meu No meu Zenfone Tá Não sei se vocês vão conseguir Ver aí Ó O PC Link Parou Ou seja Se você não Deixar ele em alto Lá Ele vai ficar dando erro Eu tô tentando Abrir ele aqui Ó Talvez vocês vejam Na camerazinha menor Deixa eu mostrar pra vocês Ó Tão vendo aí Na camerazinha menor Agora vai tentar conectar Não fiz nada Vamos ver se ele conecta Tá dizendo que ele tá tentando Conectar Ó Aê Beleza Ok Beleza Agora funcionou Ou seja Eu não deixei ele lá Mas cara Deu qualquer problema Com a relação do PC Link Vem aqui Coloca aqui PC Ó caramba Errei o teclado E vai procurando Esse carinha aqui PC Link Underline Connect É esse cara aqui Que infelizmente É Na parte de processos Ele acaba ter Girando esse erro Fica abrindo e fechando Abrindo e fechando Né Na questão de jogos Eu vou fazer um gameplay Do Pokémon Shuttle Né Já tava aberto aqui também Mas enfim Outra coisa que eu achei Meio ruim Não sei se é isso Mas vocês talvez Possam me ajudar Que quando você abre aqui Um navegador que tem flash Que nem o Puffing É O que que acontece É Tem um mouse aqui do lado Ó Só que ele não Não clica com o botão Eu não tenho um botão Esquerdo Sabe Tipo É só clique Eu não tenho como Clicar com o botão Ó É só clique E se eu Deixo um dedo E outro aqui Ó Tipo Ele seleciona Sabe Tipo Eu não consigo Ó Não sobe Não desce Sabe Ele tem Um negócio aqui do lado Como vocês podem Tá vendo aqui Ó Ele só tem um clique É um touchpad Meio estranho Se vocês souberem Algum aplicativo Pra mouse Navegador Ou alguma configuração Que nem aqui Ó Não sei se vai ter Eu não cheguei a mexer muito Nessa parte Não tem nada Com referência ao mouse Complementos Janela E tal Deixa eu ver aqui Configurações Eu não cheguei a fuçar No Puffing Mas Ele não tem Um botão direito Pra mexer no navegador E funciona com flash Testei alguns joguinhos em flash Mas o jogo em flash Tava travando Tava travando muito Cara Então Eu fiquei meio assim Ó Tá vendo Carregar flash automático Tem aqui a qualidade E tudo mais Né Você coloca aqui Aí Por que que eu queria Eu queria que a questão Do flash Você conseguiria Como é que eu posso Explicar pra vocês Padrão Bing Não Padrão Google É Como é que eu posso explicar Bom Vamos ver aqui Carregar flash Nunca ainda manda Pra você deixar Sem limites Pra ele ir salvando A questão do flash Em cache Né Se eu abrir aqui Qualquer Sei lá Algum jogo em flash Aqui eu não vou conseguir abrir Mas vamos tentar abrir A questão do 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 YouTube Então Eu achei isso um pouco Ruim cara Mas Você fica meio assim Sabe Tipo de não De não funcionar O botão direito Sabe Aí ó Nem tem opção Ali ó Ó Tá travando Eu tô com o mouse aqui Ó Com esse mouse Vamos ver Não vai O botão direito Realmente ele não funciona Ó Control Aí vamos ver Colar Não tem Isso eu achei Meio complicado Sabe YouTube Tipo Você clicar com o botão direito E não E não funcionar Mas enfim Né Ó Ele inseriu Vou ter que mexer por aqui Porque não tá indo Aí Deixa eu pegar o teclado Aqui embaixo É Também não Não foi Vai pô Funciona É que o YouTube Ele pode abrir Tanto em HTML5 Como em Flash Vamos ver aqui Vamos pegar qualquer Qualquer vídeo louco Aqui Só pra ver Se é em Flash Ou se não Sabe Tipo Não vou nem Estartar o vídeo Pra vocês Tá Tá carregando É Vou clicar com o botão direito Com o mouse aqui Por fora Ele não tem O clique do botão direito Infelizmente Não tem Que bizarro Né Ó Só tem o clique do esquerdo Ele não tem Mas O carregamento Aqui é bem rápido Com relação ao Wi-Fi E a E a internet em si Ó O botão direito Realmente não funciona Se eu quiser selecionar Também não funciona Então Dentro do aplicativo Do Do Puffing Ali Ele não tem Essa opção Acho que nenhum Nem no Chrome Nem nada Então Isso é uma coisa Que tipo Se você for usar O celular Pra navegar Na web E você Tiver um Ó Ele não tá fechando Você clica pra fechar O navegador Ele não fecha Aí eu vou ter que fazer assim Ó Arrasta pra lá Né Então 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 Essa é outra Coisa assim Que tipo Ah Não impacta Você não Comprar um Zenfone Até porque Você vai usar pra outras Coisas Não pra ficar Navegando na internet Eu prefiro Navegação Né Via Cadê o Chrome Aqui ó Via Chrome Só que dentro do Do coisa né Cara Aceitarei continuar Blá 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 É Eu não usei o Chrome Nele ainda Blá 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 Vamos pesquisar Qualquer coisa aqui Já carrega Bem mais rápido Entrou no Google Vamos ver Botão direito Ó Não funciona Tá vendo Botão direito Não funciona Até que na tela Ele não habilita Mouse Então assim Dois dedos Aumentar e diminuir Três dedos Também não funciona Ou seja Eu não tenho Essa parte Assim do Ó A sincronização do sistema Está desativada Ative novamente Eu não vou ativar porra nenhuma Então Não puxa Não tenho A questão do teclado Porque Estou usando No computador aqui Então eu digito Pelo notebook E ele vai entrar Aqui no YouTube Mas ainda não tem Que nem eu falei pra você Ó Abrir com o que? Navegador Chrome Eu posso abrir Com o próprio navegador dele Entendeu? Somente uma vez E etc Mas não tem esse clique Ele não disponibiliza O mouse Esse daqui é o navegador Do próprio Do próprio negócio Então você só tem Tipo direito a clique Cara Você não consegue Clicar com o botão direito Em nada Não sei se isso seria Um problema Ou se você Clicar e arrastar Ou Deixa eu ver Que que é esse daqui Do lado Não é nada Ó Que que é esse daqui Tá vendo que abriu Um negocinho aqui Ó Sei lá Cara Arrastar pra um lado Pro outro Não sei Entrou no No YouTube Da vida ali Que bizarro É Ele não Ele vai Startar o vídeo aqui Mas não tem o botão direito Ó Se vocês souberem Também de um aplicativo Do Ó Ele inicia Com O alto-falante Daqui Ele não toca o alto-falante Do meu Do meu Zenfone Talvez até porque Eu configurei Na parte do Wi-Fi USB Não Aqui em geral Desativar a exibição Aqui ó Saída de áudio Do dispositivo Móveis Não sei Posso tentar Aqui de volta Olha Não Não vai Vai sair O áudio Sempre pelo Sempre pelo Notebook Então Mas enfim Vou deixar sair daqui De áudio Né Mas acho que era isso Não é uma reclamação Eu só acho que Como não tem o botão direito Você só clica Clica Não consegue copiar nada Não tem uma barra Aqui embaixo Que possa tá Tá ajudando Assim Né Não tem nada Que você consiga copiar É só clicar 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 E tipo Meio que whatever Sabe Aí pra voltar É ali embaixo Os botão fixos Nele mesmo Esse é a parte Do navegador Do próprio Android Você pode usar Outros navegadores Que nem o próprio Pra abrir joguinhos Em flash E tudo mais Só que pra aumentar O cache Do flash No Dentro daquele navegador E eu não consegui A parte da câmera Como vocês podem Tá vendo aqui Essa é a câmera traseira Deixa eu tentar Eu deixei configurado Né Vocês podem ver Que é bem É bem bonito Só que a Tem a auto Ele auto detecta Ó É bem nítida Cara Então eu achei bem Bem bacana Eu vou virar ele de lado Aqui Vamos ver se ele deixa Paisagem É ele não vai Rotacionar aqui Se eu não me engano Deixa eu ver Se ele faz uma Ó A rotação de tela É Ele não entende Ó Eu filmando O próprio notebook E daí Entro no loop Frenético Então é muito boa Porque você tem um Se você tiver Com algo perto Né Ele foca Em algo que tá Mais próximo Sabe Vamos colocar aqui Sei lá O que que é isso daqui É um creme Colocar mais perto Da câmera Olha Ele desfoca Vamos ver Foca aqui Caramba Foca no trabalho Era pra ele focar Ó Ele tá focando lá atrás Mas ele tem um sensor Também Vai cara Foca aqui nessa imagem Isso seria muito útil Pra questão de etiquetas É Ele não consegue focar Caramba Cara É sério que ele não consegue Focar nisso daqui Deixa eu pegar aqui Uma caneta Eu quero O texto Aí Beleza É letras muito pequenas Ele não vai conseguir Ó Código de barra Ó Ele já tem o autofoco E esse autofoco É muito bom cara Porque antigamente No meu celular não tinha Mas é óbvio Você tem que ter uma distância aceitável Né Só que vamos comparar aqui Ó Ó Beleza É se tiver muito próximo A letra for muito pequena Ele não Não funciona Então você vai ter que Ó Ele não funciona Só que ele vai dar prioridade Pro que tá antes Se tiver na distância certa Ó Toque para pouca luz Ó Ele consegue focar Estão vendo que lá no fundo Também Se mantém Ó Ele vai sempre regulando Claro Tem limites né pessoal Tem distância também Então a questão da câmera É muito boa E grava em Full HD Eu não gravei nada ainda Pra ver como é que fica Só tô mostrando pra vocês aí Que na imagem Do Do próprio Celular Fica bem boa Se eu quisesse tirar uma foto Dessa etiqueta Por exemplo Eu consigo visualizar muito Muito bem Depende da distância A câmera Mas enfim Tirando a parte da câmera Que eu ainda não gravei vídeo Nem nada E aqui no cantinho Se eu não me engano É pra reverter pra câmera de frente Ó Legal Ué Ficou de lado a imagem Ah tá Entendi É Eu tinha que apertar Aqui ó Que nem ó Agora vocês estão vendo Tudo de lado No vídeo Tá muito quadriculado Pra transmitir pra vocês aí A qualidade Sério Tá bem ruim mesmo Mas aqui No Deixa eu mostrar eu aqui Só que pra mim Tá bem Tá bem bom Tipo Ele fica tentando fazer Esse auto zoom Né Aqui ó Também Automático Que eu fico tremendo Com a câmera E tudo mais Só que como tá no wi-fi Ele não vai ficar Bacana Entendeu Ó Nossa Até ele acertar Esse auto foco Na minha cara Fodeu né E tá vendo Essa luz de fundo Aí já era Legal isso Agora Porque o que eu queria fazer Celular em pé Celular deitado Sempre deitem A parte do desligar E ligar dele É Pro lado esquerdo Tá bom É Cadê a opção Opção de girar Aqui ó Aqui eu vou trocar São opções Que eu posso trocar Questão de luminescência E tudo mais Mas isso é mais uma questão Essa é a câmera frontal Era esse que eu queria mostrar Pra vocês Ah Por que que Ah Tem a parte de embelezamento Não Eu não quero embelezamento Foda-se É aqui em pé E eu vou Deixar ele pra parte em pé Aqui Tá Eu não quero embelezamento Cara Que coisa chata Essa é a câmera frontal Certo Ela é 5 megapixels Diferente de 3 megapixels Mas como eu queria Eu falei pra vocês Eu tô transferindo É Pra Pro computador Tá Então A câmera é muito boa Tipo Pra dentro Não porque eu tô transferindo Uma imagem Pro meu notebook E tô fazendo esse vídeo aqui Tá É pra fazer vídeo próprio Pra gravar dentro Do próprio Vamos ver se tem aqui Uma sujeira no meu nariz Olha só Dá pra ver Os poros Olá Pessoal Olha Ficou muito legal Então Tem aqui a partezinha Que você faz Aqui Se você quiser Inverter Pra câmera frontal E câmera traseira Essa é a câmera traseira Que é essa daqui Olha que legal Minha barba Dá pra ver Vamos ver se dá pra ver O iris É Não deu Ó Legal Bom Não queria testar tanto A parte da câmera A parte Mas enfim Deixa eu voltar aqui Deixa eu sair dela Ah Agora bugou tudo Ah tá Tá o autorregulador Se eu viro de lado Ele Vira de lado E se eu deixo assim Ele fica do jeito certo Talvez por questões Da própria Da própria câmera Assim que eu tirar Talvez não funcione mais Ah Agora tá funcionando Eu girar E se auto Se auto ajustar Até isso Eu não Não sabia fazer Como vocês podem ter Percebido aí Deixar a configuração Se eu deixo ele de lado Ah Ele não fica Agora eu tô com ele de lado Não sei se vocês vão ver Na câmera Na camerazinha aí Eu tô com ele de lado Ah agora Beleza Ele demorou um pouco Então essa parte dele Ficar de lado ou não Se habilita e desabilita Aqui nessa partezinha Aqui ó Ó Vai virar Puf Ficou de lado Aí vira de novo Já era Isso não tava funcionando Não sei como que ficou funcionando Nesse vídeo Verdade Não sei mesmo Não sei Porque antes eu virava ele de lado Que nem vocês tão vendo aí ó E ele não virava Sabe Então talvez precisou da câmera Pra funcionar Tá Aqui na configuração dele Tem Pra ele Pra ele Digamos assim Se auto ajustar Que é aqui no Bateria Gestão Ok Não vou lembrar Onde é que tá Certo Mas tem um Tem uma parte aqui Com relação a A tela Se eu não me engano Aqui ó Girar tela Essa opção aqui ó Ó Vou girar Girei Agora vou selecionar ela Aí beleza Essa opção de girar tela Cara Eu acho que eu devo ter deixado Desabilitado Lá no Nesse outro modo Que eu vou mostrar pra vocês Deixa eu só fechar isso daqui Que era no modo de De aplicativos de aumento de potência Lá onde é que você Inicializa e E desabilita Alguns aplicativos Pra questão do modo Aqui Mobile Início automático Nesse início automático Ó Podem ver que não tem O giro aqui ó Tá vendo Outra coisa que eu achei ruim Não ruim Mas que eu não tava conseguindo tirar No começo Quando eu comprei ele Era o início automático É... Da Google Play Cara Sério Tava muito chato O negócio da Google Play É... Até se eu não me engano Ele fica voltando Não no início automático Eu tirei ele daqui Mas tem um... Isso que eu queria mostrar pra vocês É... Na parte de... Deixa eu ver se é na parte de dados Esse Google Play Services Cara Você não consegue tirar isso É... Da memória Cara Lá na parte de liberar Aqui Deixa eu ver se é a RAM Memória Memória Não, não é aqui Na parte de liberação de memória Eu tentei várias e várias vezes E infelizmente Não... Aqui ele vai fazer de novo rapidinho Eu tentei E infelizmente Cara Não... Não tava dando certo Eu tentei várias e várias vezes Mas Toda vez que eu ia tentar liberar Espaço na memória Ele simplesmente Voltava Tipo Você finaliza o aplicativo E o aplicativo volta Você finaliza o aplicativo O aplicativo volta Então Essa parte Cara Eu achei um pouco Chato Porque você quer Uma ferramenta que Não funcione Só deixa eu procurar Aqui onde é que era Porque eu mexei tanta coisa Que eu nem vou ficar lembrando Porque eu tive que Configurar Desconfigurar Configurar de novo Até por questão de gestão De energia e tudo mais Eu queria tirar os aplicativos E simplesmente Eles ficavam aparecendo Então Eu achei Muito ruim Essa parte Do Vamos ver aqui Se eu não rodando E ficava aqui Tipo Você vai pra finalizar Que nem aqui Vamos ver se era aqui Ó Parar Aí você para Pra ele não ficar usando memória Que nem ó Clean Master Vem aqui e para Esse processo é um app Ele Ó Ele sai Beleza App do Google Esse é um processo De app antigo Que ainda está em execução Tipo Você vem Pra finalizar Teus aplicativos Ó E volta Então você vem aqui Tira o Google Play Store Você tirou Aí ele vai voltar Daqui a pouco Então isso eu achei Meio que muito ruim Cara Certo Esse gerenciador Do alto início Ok Mas esses aplicativos Que ficam aqui Em segundo plano Etc Etc Que nem ó A parte do teclado Ó Agora não voltou Só porque eu estou gravando Mas porra Eu fiquei pensando Cara Ah mas é Cara Tem 4 gigas De memória Por que que você Né Deixa ele assim E não sei o que Eu falei Cara Eu não quero deixar O aplicativo Que eu Ocupando memória Porque simplesmente Eu deixei ele desabilitado Cara Entendeu Vamos ver se ele voltou Ah Desgraçado Agora não voltou Né Filho da mãe Bom Enfim Era nessa abinha aqui De aplicativos Ele vinha aqui E ficava ali 50 Usando 50 megas Então você vem aqui Na parte dos app E vê o que que tá SD O que que tá rodando E eu simplesmente Liberava ele Porque ele tava Sendo utilizado Em segundo plano Ah Ele também esquenta Tá Ele tá quente Aqui eu não tenho como Mostrar a temperatura Pra vocês nesse momento Infelizmente não tem E ó Eu já deitei ele de lado Ele não tá Usando O negócio de rodar Lá Vamos Vamos ver se na tela inicial Ele deita Ó E tá habilitado Lá Configurar Cadê a tela Ó Agora funcionou Agora na tela Ele deitou Então ele tem um delay Cara Ou algum problema Giro de tela Ah A tela dos aplicativos Não deita É mas aquela hora Deitou né Enfim Tá deitado Aqui Mas não funciona Né E ele esquenta E também Quando tá no carregador Já foi dito E recomendado Que não Jogue enquanto ele estiver carregando Principalmente jogos fechados Então tá aí É muito bom O celular Mas Ele apresentou Tá aí Minha avaliação de início Não é uma questão Ela vai jogar fora Ah não Compre Não Compre porque cara Ele dura Só que você tem que Aprender um pouco Tanto a configurar Quanto a mexer E procurar Ou sozinho Ou por insistência Saber se ele vai Rodar Se ele vai te ajudar Ou não Eu peço desculpa Se o vídeo ficou muito grande Cara Mas essa é uma É uma Uma primeira impressão Que eu achei assim Sei lá Eu tô usando ele Há três dias Né E eu demorei um dia inteiro Pra configurar E pra aprender a mexer Só que eu notei Essas dificuldades E não sei se futuramente Vai ter isso ou não Também Espero que o PC Link Não dê mais nenhum tipo De problema Se precisar Eu vou ter que entrar No menu Gerenciador lá Ou deixar O PC Link Iniciando Sozinho Ou simplesmente Agora que eu já sei Da parte do gerenciador Né Simplesmente Vim aqui E Tirar ele Porque foi um bug Entre a máquina E entre ele Então tá aí As primeiras impressões É Eu sei que o vídeo Vai ficar grande Mas cara Tá completo O que eu achei dele O que eu não achei Como ele funcionou E como ele não funcionou Também Com relação Ao PC Link E a transmitir Pro computador Tanto em modo rápido Né Como vocês podem ver Ele tem um bugzinho Agora ele tá mais rápido E configurar Né Mexendo aqui Na parte Na parte dele Por Wi-Fi Aqui Usar o modo Não tão De qualidade Porque senão Ele acabar travando Aqui Espelhamento E tudo mais E também deixar Aqui na saída De áudio Beleza Se você gostou do vídeo Que era curto Compartilhe É Vou usando aí Se eu descobrir Alguma coisa Que eu acho chato Que nem Não é um bug Mas é um problema Que eu não gostei De que ele Primeiro não tava Mostrando a tela Era uma questão De configuração E depois Não Não Simplesmente A parte do PC Link Ele não funcionava Né Aqui tem que deixar Ele em segundo plano E não dá pra fechar Ele Vou usando Outros aplicativos Em si Ele não emite Som No próprio Aqui no aplicativo Ele joga o som Pro PC Link Então eu não tenho Muito O que fazer Ah Agora ele tá tocando No No aplicativo E não tá tocando Pra vocês Tá tocando Uma música aí Deixa eu ver Não Não tá Mas ó Eu vou colocar Perto do coisa aqui Ele tem um áudio Vamos ver Bom Espero que vocês tenham Escutado esse áudio Né Enfim É melhor do que nada Né Porque se eu deixar o áudio Aqui e estiver jogando Alguma coisa Ele simplesmente Vai acabar Dando um hit Da Nintendo Etc Etc Esse joguinho Esse joguinho aqui Eu achei bem legal Mas eu vou fazer ainda Uma gameplay dele E tal E acho que é isso Por enquanto Se você gostou do vídeo Curta Compartilhem Tá aí Agora eu posso fazer Stream Não sei se Se fazer uma live Ele vai pesar muito Minha internet Ou Se eu chegar A fazer uma live Se ele vai acabar Comprometendo A minha navegação Ou a questão de qualidade Sabe Vocês veem que o vídeo Aqui ele tá piscando Né Aí agora Se eu chegar aqui E estabilizar Deixa eu mexer aqui Deixar a qualidade Mais alta Não sei se ele Vai continuar piscando Ele continua Transmitindo desse jeito Então não vai ficar 100% Que nem eu vejo Na minha telinha Ele também não roda Eu tô com ele De lado aqui Vocês podem ver Na camerazinha aí Ele não Não gira a câmera Então tem coisas Que ele não gira a câmera mesmo Não dá pra jogar de lado E outros jogos Que dá pra jogar de lado Pessoal Mas é isso Vou voltar aqui A configuração Se você gostou Se curte Se compartilha Eu sei que o vídeo Ficou muito grande Mas eu realmente Precisava mostrar pra vocês O que eu achei E falar tudo Tudo de primeira impressão Com relação a bateria Com relação a Wi-Fi Com relação a 4G Despertador Cartão Rede Transmissão de dados Eu tirei toda a sincronização Também Não quis manter A parte de sincronia Se eu clico em outra app Aqui Ele deixa aquele em stand-by Mas ele dá uma queda Se eu ficar muito tempo Ele simplesmente cai Olha Eu tô sendo muito rápido Aqui no telefone Ele tá dando Uns engasgos Pra transmitir Mas a transmissão É via Wi-Fi Mesmo Eu poderia simplesmente Ir pra outro cômodo Da casa E ele simplesmente Ia continuar transmitindo Aqui Não sei se eu vou conseguir Fazer live De gameplay Porque eu tô usando O hardware Do Zenfone Tá Então pode ficar mais leve Do que usar o hardware Do notebook E ao mesmo tempo Fazer uma transmissão Dependendo da minha Largura de banda Mas enfim Vai que eu Vocês me deem dica De jogos Também pra mobile Que vocês gostariam De ver no canal Seria bem interessante Fazer os gameplay Algumas competições E tudo mais Então tá aí Obrigado por ter Assistido o vídeo Não esqueçam de Curtir Compartilhar Entra lá na minha página Facebook.com Barra Gudoo Oficial Vai lá no Youtube.com Barra Gudoo Oficial Também Ou digita aqui Gudoo Oficial Na abinha aqui Do pesquisar Do Youtube E coloca Liga do Oficial E se inscreve No meu canal Então é isso galera Que eu queria mostrar Pra vocês Hoje Se vocês gostaram Do vídeo Curta e compartilha E tá aqui O Zenfone Da Asus Zenfone 2 Tcharam Finalmente Esse daqui vai ser Minha Minha máquina Pra estar jogando Ah Tem um reflexo Que vocês estão vendo Essa tela reflexiva E Gorilla Glass 3 Que é anti risco Anti pancadaria Então Você pode tentar Riscar com uma chave Uma caneta E ele já era Beleza? Até o próximo vídeo Muito obrigado E Fui Hehe